Quero saudá-la, minha irmã. Aqui nos encontramos, outra vez, partindo dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba, mas desde aqui para todos os cantos do país, encontramos-nos para a leitura orante da palavra, do domingo, dia 12 de agosto, dia dos pais, aliás. Este domingo, pois, dia 12 de agosto, 19º domingo do tempo comum, e a palavra a ser proclamada em todas as igrejas católicas do mundo, nas celebrações dominicais, é João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Como sempre, começo pela leitura da palavra, e na primeira parte, a explicação, depois, na segunda parte, a oração. Vou lá, pois, queira acompanhar com sua Bíblia, tenha-a em mãos, João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Começo. Os judeus murmuravam, então, contra ele, porque disseram, Eu sou o pão descido do céu. E diziam, Este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Jesus lhes respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do pai e dele, aprende, Vem a mim. Não que alguém tenha visto o pai, Só aquele que vem de junto de Deus viu o pai. Em verdade, em verdade vos digo, Aquele que crê tem a vida eterna, Eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, Para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É esta a palavra do evangelho deste domingo, Domingo 12 de agosto. Vamos, pois, à explicação. Meu irmão, minha irmã, Entramos aqui naqueles textos joaninos, Que se afiguram abstratos, Densos de reflexão eminentemente teológica. Não é narrativa mais concreta de acontecimentos, De pessoas que chegam, que falam, que perguntam, De Jesus que responde, que se desloca. Não, é um diálogo sobre temas de elevada teologia, Teologia joanina, elevada para os padrões da época, E muito profunda aliança. Mas vamos lá, tentemos entender. Começo no versículo 41. Os judeus murmuravam, então, contra ele, Porque disseram, Eu sou o pão descido do céu. Mas murmuravam porque disseram, O que aconteceu antes? Estamos tomando o texto, Já, em caminho, Na sua dinâmica, Entramos na continuidade de textos anteriores, Sem contextualizar, Fica difícil a compreensão. O que acontecerá antes? No capítulo 6, Início do capítulo 6, Aconteceu a chamada Multiplicação dos pães. Se recorda bem, Ao final, Queriam fazer de Jesus um rei, Mas ele se recolheu à montanha, Exatamente porque não queria Este tipo de reconhecimento, O da glória humana, O da grandeza e o de prestígio. Depois fez a travessia sobre as águas, E em Cafarnaum, Entrou na sinagoga, E começou a falar, E a ensinar. E neste contexto, Depois da multiplicação dos pães, De ter saciado uma multidão, Eis que se põe a falar, Na sinagoga, Sobre o pão da vida, E que ele Era o pão, E que ele fora Um dom de Deus, Ele se reconhecia assim, E se apresentava deste modo, Era este o seu ideário de vida. E aí, Então o murmúrio, Os judeus murmuravam contra ele, Porque disseram, Eu sou o pão descido do céu. Comecemos pela palavra, Pelo verbo murmurar. Os judeus murmuravam. Isso que foi traduzido, Por murmuração, Que para nós é mais parecido com, Queixas, Queixumes, Resmongos, Expressões de desconforto, No original grego, É contestação, É reação vigorosa, É rejeição. Não rejeição com violências físicas, Mas com palavras fortes, De recusa. Recusavam. Os judeus, Recusavam a fala do Senhor, De sua palavra, Porque disseram, Eu sou o pão descido do céu. Como pode uma expressão, Eu sou o pão descido do céu. Aliás, Eu sou. Que no evangelho de João, Faz recordar, Algo muito importante, Para a teologia do antigo testamento. Eu sou aquele que sou. E então Moisés, Sustentado e movido por Deus, Por Yavé, Que se apresentara com esse nome. Eu sou aquele que sou. Aqui vamos recordar, Eu sou o pão da vida, Eu sou a luz, Eu sou a videira, Eu sou o caminho, Eu sou a vida, Enfim, Eu sou o pão da vida, O alimento para alguém, Que pode percorrer um caminho, Faz lembrar o deserto, O maná, O povo em caminho, Aqui o alimento é outro, E o caminho também é outro, Mas, José, Filho de José, Um carpinteiro, Não conhecemos o pai e a mãe, Como se apresenta com essas prerrogativas? Era grandeza demais para um nazareno, Nazaré, cidade insignificante, Como vai dizer, Eu desci do céu, Quer se apresentar com prerrogativas divinas? Fala da sua proveniência, Veio do alto, Para quem ouve, Para um judeu, Judeus aqui, Não se trata daquele povo de origem judaica, Judeu, No evangelho de João, Está mais para aqueles que resistem, E que rejeitam Jesus, Não é uma identificação nacionalística, É o grupo dos que rejeitam, O grupo dos adversários, E Jesus, Não murmureis, Ninguém pode vir a mim, Se o pai que me enviou, Não o atrair, Não se trata, Aqui, De seguir Jesus, Como uma espécie de convicção, Nascida de lógica, Da racionalidade, Pura e simplesmente, Não isso, Não está o evangelista a falar, De uma percepção, E de um conjunto de raciocínios, Que movam o discípulo, A fazer certas escolhas, Isso faz parte, Mas o ponto de partida, É a ação de Deus, No coração de cada um, Que faz perceber, Que em Jesus, Mais do que raciocínios, De um líder religioso, Há uma realidade, Que supera, Quaisquer critérios, Da lógica humana, É Deus, Que age nos seus, E quem escuta, O ensinamento do pai, Vem a mim, Quem tem particulares, Sensibilidades, Para o que é de Deus, Para o que, O que faz, O que faz perceber, O que faz perceber, Os traços de Deus, No cotidiano da vida, Quem chega a tanto, É nestes, Que há, Aquela, Força misteriosa, Que leva a reconhecer, Onde a vida, Pode encontrar sentido, Não que alguém, Tenha visto, O pai, Não se trata, De uma operação, De olho, De visualização, Física, Trata-se sim, De, Perceber, Nos fatos, Subjacentes, Da história, Uma espécie, De protagonismo, Do próprio Deus, E quem crê, Tem a vida eterna, Crer, O que significa, Crer, No quarto evangelho, Não se trata, Aqui, De uma operação, Psicológica, De quem decidiu, Com a força da mente, Acreditar, Nesta ou naquela verdade, Isto se trata, De acreditar, Crer, No vocabulário de João, Tem um sentido, De adesão, Na pessoa, Quem adere, A pessoa, De Jesus Cristo, Vai ter, Em si, A vida, Eterna, Ou, A vida, Do eterno, Quem crê, Quem se decide, A acolher, A pessoa, De Jesus, Terá, Terá em si, Aqueles traços, De vida, Que qualificam, Alguém, Como filho, De Deus, E que faz, As escolhas, De Deus, Vida, Vida eterna, Não é aquela vida, Biológica, Que continuaria, Depois da morte, Ou aquela vida, Apenas espiritual, Numa espécie, De continuidade, Ininterrupta, E imortal, Não é apenas isso, Mas, Ter em si, A vida, Do eterno, Para isso, Não é preciso, Esperar, Que venha a morte, E a superemos, Já agora é possível, Já nestes nossos dias, É isto que quer apontar o Senhor, Com, Eu sou o pão, É alimento que me faz capaz, De acolher, A própria presença de Deus, Na pessoa de Jesus Cristo, A quem vou aderir, Movido, Pela, Graça, E pelo poder de Deus, Que age em cada um, Daqueles, Escolhidos, Para participar, Da comunhão, Com Jesus Cristo, E quem come deste pão, Jesus nunca tinha falado, De Eucaristia, Até então, Agora começa, É a primeira, Indicação, Quem comer deste pão, Que eu darei, Vai viver, Para neste mundo, E para além dele, É a vida do mundo, Não aquela, Que nós construímos, Mas aquela, Que Deus reservou, Para quem quer acolhê-lo, É esta, A primeira parte, Da nossa leitura orante, Vamos lá meu irmão, Minha irmã, A segunda, Parte da leitura orante, A leitura orante agora, Isso, Desse, Domingo, Doze de agosto, É dia dos pais, Não esqueçamos, De nossa palavra, E nosso gesto de gratidão, Ao nosso pai, Ao pai, Que Deus nos deu, Mas é a segunda, Parte que eu quero fazer, Quero convidá-lo, A leitura orante, Da palavra, Deste domingo, É o décimo, Décimo nono, Domingo do tempo comum, O texto é João, Capítulo 6, Versículos 41 a 51, Acabamos de explicá-lo, Agora ponha-se numa situação, Numa posição que favoreça a oração, Ao recolhimento, Como fazemos sempre, Ponhamos-nos numa condição corporal, Que nos ajude, A centrar-nos, Sobre nós, Não por fechamento, Ou não por egocentrismo, Mas para, Desde dentro, Encontrarmos-nos com o Senhor, O primeiro passo, É a pacificação interior, Queira olhar para dentro de si, Se assim se pode falar, Queira sentir o ar a penetrar, Nas suas vias aéreas, Você, Eu, Como se estivesse, O Espírito de Deus, Assim como o ar, A impregnar, Cada parte, Do nosso corpo, Sinta os pulmões, Cheios de ar, O coração a receber, O sangue rico, De oxigenação, E a bombeá-lo, Para todas as partes, Do corpo, E a vida física, Chega ao oxigênio, Mas, Por analogia, Chega também, A vida de Deus, Sinta o coração, A bater no seu peito, O sangue, Concentrados que estamos, Eu, Você, Tente sentir o coração, A percorrer as suas artérias, A chegar pelas veias ao coração, E novamente, A partir de lá, Levando vida, Para cada célula, E demos o segundo passo agora, Vamos pedir, Que o Espírito Santo, Estava com João, A inspirá-lo, É o Evangelho de João, Estava com o autor, A fazê-lo perceber, E a traduzir, A palavra de Jesus Cristo, Estava com ele, O Espírito de Deus, Que esteja conosco, O mesmo Espírito, Vim de Espírito Santo, Enchei os corações, Dos vossos fiéis, E acendei neles, Acendei em nós, O fogo do vosso amor, Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. E agora, Meu irmão, Minha irmã, Vamos tentar imaginar, As cenas, Aquelas que o evangelista, Nos lega, Na sua narrativa, De maneira que possamos, No passo seguinte, Entrar nelas, E participar, Daqueles movimentos, E daquelas palavras, As do Senhor Jesus, Vamos lá, Os judeus murmuravam, Contra ele, Quero lhe recordar, Jesus estava, Na sinagoga de Cafarnaum, Disseram, A eles, Se apresentara, Como o pão da vida, E lá estão eles, A murmurar, O sentido de murmurar, É contestar, É rejeitar, Estão lá os judeus, Aqueles presentes, Na sinagoga, A rejeitar, A pessoa de Jesus, Naquela identidade, Mediante a qual, Ele se apresentara, O pão da vida, E estão lá, A se perguntar, E a dizerem, Se reciprocamente, Não é este o filho de José, Cujo pai e mãe conhecemos, Dá para ver o movimento, Agitado das mãos, A desaprovação, Nas palavras, Os olhares inquisitivos, Para Jesus, Quem pensa que é, Filho de um carpinteiro, De uma cidade, Que é próxima e insignificante, E estão lá, A rejeitar, E Jesus, A um certo momento, Talvez depois, Que silenciaram um pouco, E diminuiu, O volume do murmúrio, Está a dizer, Ninguém pode vir a mim, Se não foi o pai, A atrair, Continue a perceber, Ouça até a voz, Com sua imaginação, Ouça a voz do Senhor, A repetir, Quem escuta, O ensinamento do pai, Dele aprende, Vem a mim, Continue a ouvir, O Senhor, Lá na sinagoga, Aquele que crê em mim, Terá a vida eterna, É, Tende a ouvir, A voz do Senhor, A repetir, Quem crê em mim, Terá a vida eterna, E o Senhor, Se põe a comparar, Outrora, Vossos pais, No deserto, Comeram do pão, Mas não alcançaram, A vida eterna, É verdade, Que foram agraciados, É verdade, Que foram sustentados, É verdade, Que Deus estivera, Com eles, Para fazer, Aquela travessia, Admirável, Maravilhosa, Inexplicável, Se Deus, Não estivesse com eles, Mas nunca, Alguém falara, De uma proximidade de Deus, Tão real, Tão vivaz, Tão experiencial, Quanto agora, Pois bem, Este é o pão, Que desce do céu, Para que não pereça, Quem dele comer, Tente, Meu irmão, Minha irmã, Ouvir a voz do Senhor, A repetir, Este, É o pão, Que desce do céu, Não se trata necessariamente, De um movimento espacial, De cima para baixo, Do céu para a terra, A linguagem é analógica, Mas este é o pão, A força, O dom de Deus, É como se o céu, Se aproximasse da terra, Jesus a falar isso de si, Tente ouvi-lo, Lá na sinagoga de Cafarnaum, E continue, Eu, Continue a ouvi-lo, Eu sou o pão descido do céu, Quem comer deste pão, Viverá para sempre, Quem comer deste pão, Claro, A linguagem é por analogias, Por comparação, Mas, Nunca alguém dissera, Falara e proclamara, E anunciara nesses termos, Que o pão descido do céu, É alimento ou é força, Para a vida eterna, Ou para ter, A vida do eterno, Em si mesmo, E o pão que eu darei, É a minha carne, Para a vida do mundo, Frase enigmática, A minha carne, Não está aqui o Senhor, A falar do seu, De partes do seu corpo físico, Carne aqui está associada, Associada com vida, Com existência, Com a história pessoal, Com os sentimentos, Com as experiências humanas, De amor, Com aquelas melhores expressões, Materializadas de comunhão, O pão, O pão que eu darei, A minha carne, Pão, Alimento que vai para dentro, Do corpo, Para a interioridade, De cada um, Aqui, Sim, Falei, Uma linguagem, Por analogia, Por comparação, Está a dizer, Quem integra, No interior, De sua própria existência, A força, E o amor, Que o próprio Senhor Jesus, Tem a oferecer, Este conhece, Experimenta a vida, Do eterno, Ouça o Senhor a falar isso, E agora, Não com a imaginação, Mas, Com sua própria, Força interior, Vamos nos transportar, Até Cafarnão, Até a sinagoga, Eu e você, E lá estamos dentro, Da sinagoga, Ouvindo, E o Senhor a dizer, A repetir, Eu sou o pão da vida, Talvez eu estranhe também, Sim, Porque, Concordar com o que o Senhor fala, É uma operação mental, Não é preciso criar muitas dificuldades, Mas aceitar, Que seja, A vontade, A força, O amor de Jesus, A sustentar as nossas escolhas, Aí é preciso, Muita abertura, Muitas renúncias, Inclusive, A largar na interioridade, Os meus, O espaço dele, E ele está a olhar para mim, E a me dizer, Eu sou o pão da vida, E ele está a pedir a mim, E a me contemplar, E o Senhor continua a me olhar, E a repetir, Eu sou o pão da vida, E ele está a pedir a mim, E a me contemplar, Olhar a mim, Estou lá na sinagoga, Esperando a minha resposta, É murmuração, Ou aceito, Que a grande força, Para as minhas escolhas, Vem dele, Se vierem dele, As energias, A vitalidade, A lógica, Os critérios, Então ele está a olhar para mim, E eu preciso lhe responder, Sobre aquele tema, Aquela questão, Que não me aproxima dele, Aquele comportamento, Aquele sentimento, Aquela escolha, Aquilo que me mantém distante dele, E ele olha, E pede a minha resposta, O que vou lhe dizer, É o momento da minha oração, Eu quero ver como eu, Eu quero ver você, Eu quero ver, Eu quero ver,